Oi Brasil! Olá galera! Respira fundo e manda um boa tarde mais lindo do mundo! Boa tarde! Boa, boa, boa tarde! Saudade de você, que bom que a gente tá juntinho de novo vamos esmagar essa danada da saudade isso, vamos encher o nosso coração de muita felicidade todo mundo, Everbody, você é do sul, se bora! Cadê os gritinhos de felicidade? Eu, 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 eu! Pra não se interessarem com o recado pra te mandar um recado de amor só apertando o botão do teu pai você parece o computador solidão eletrônica E aí, Ropoleo? Vamos aprontar bastante... Vamos, Capitão! Capitão! Mas vai aprontar só coisas boas! Só coisas boas! Claro, claro, Capitão! Capitão! Vai tirar o óculos hoje? Não vou! Capitão! 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 É pra tirar o óculos? É! Suspense! Oi, que choveu, hein, moçada! Uhul! O seu sonho é que é real Mas hoje só o amor sexual Eu vou estar aqui na... Todo mundo, se bora! Vem, que eu vou te programar Entro na telinha pra você fingar Olha que bonito que tá aqui! Eu tô amada, cheia, cheia de emoção Vou sempre ligar Hoje tem uma atração muito legal Bailarino Carlos Stephanie! Olha aí! Entro na telinha pra você fingar Hoje tem bichinho de estimação Legal, meu irmão! Sempre ligado no meu coração Cadê os meus beijos? Mua! Mua! Cadê o meu abraço? Todo mundo! Simbora! Uhul! A mãozinha assim sobe e desce! Desce e sobe! Uhul! E aí, bonitinho? Quando eu quero falar com você Vai tirar foto? Então tira! Vai tirar! Tira! Isso! Aperta aqui a mão! Tudo maravilha? Quem quer brincar comigo? Quem quer brinquedo? Quem é melhor de matemática? Os meninos ou as meninas? Tá uma festa, não tá? Olha aí! Pula, pula! Danãozinha! Danãozinha! Guadraná! Todo mundo! Amor! Amor, stop! Amor, ritual! Quero você no meu sonho, hein? É o meu disco novo! Você já tem o meu disco novo? Já? Quem que tem o meu disco novo? Quem que quer ter o meu disco novo? Amor, amor, ritual! E eu vou estar aí no Rio de Janeiro! No escala, novo escala! Aham, escala Rio! Às 18 horas, só domingo! E a mãozinha! Vem que eu vou te programar Entro na telinha pra você ficar Vivendo histórias cheias de emoção Sempre ligado no meu coração Vem que eu vou te programar Entro na telinha pra você ficar Vivendo histórias cheias de emoção A minha mensagem do dia Não sinta a inveja dos maus Não, não tem inveja O senhor é meu pastor, nada me faltará Então, ele só te preenche Ah, mas fulano tem carro Eu não tenho Fulano tem bicicleta Eu não tenho Se você tem Deus Você não sente falta de nada Ele te preenche por inteiro Nem deseja estar na companhia Daqueles invejosos Porque seus corações só planejam a violência No fundo, no fundo, é por aí Proverbios 20, versículo 1 Todo mundo! Amor, stop! Amor! O que que foi aí que você tá com essa cara de feliz?